Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui dentro de casa, mas todo mundo já sabe que a vida acontece no meu jardim! Eu vivo aqui fora no jardim, né? O jardim fica lá, ó. Lá, naquela passagenzinha secreta, onde nós vamos passar agora, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí que beleza! Essas arvorezinhas são podocarpos, que foram plantadas aqui e no meio fica um vão que eu passo pro meu jardim. E é aqui do meu jardim, hoje, que vocês vão acompanhar a maravilha do meu cacto rabo de macaco. Olha lá onde ele fica! Ele não, eles, né? Papai, mamãe e o último filhotinho que eu fiz agora. Hoje tudo sobre os rabos de macaco. Então, pessoal, a primeira coisa que todo mundo me pergunta, onde eu devo manter os rabos de macaco? Olha o meu! Aqui é meu jardim, aqui eu tenho um pergolado aqui em cima, né? Um telhado transparente e eles ficam pendurados exatamente nesse lugar. E eu digo pendurados, porque o rabo de macaco é um dos únicos cactos do mundo que cresce assim, pendente. A maioria dos outros cactos crescem sempre pra cima, como é o caso desses aqui. Olhem a diferença. O cacto crescendo lá pra cima. Aqui tem mais um cacto crescendo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ó, estão vendo só? E o rabo de macaco, essa maravilha aqui, é pendente. Então, o ideal é sempre amarrar em algum lugar, né? Pendurar, pra que eles possam crescer livremente e até no chão. Ah, e tem mais. Se a gente pesquisar na internet, quanto mede um rabo de macaco, qual o comprimento que ele atinge, a maioria dos sites fala em 50 centímetros. Mas dá uma olhada nesse meu. Olha só, da base dele, descendo, esse meu aqui, cadê, vamos ver, ó. Ele já está com quase um metro de comprimento. Então, 50 centímetros talvez seja o mínimo, né? Maravilha, não acha? Eles são naturais da Bolívia, mas se adaptaram super bem ao nosso clima brasileiro, tá? Ele se reproduz por semente, mas é muito fácil de reproduzi-lo assim, ó. Através de mudinhas. Olha o tamanhinho dessa ali nascendo. Então, a gente tira, né, um pedaço de estaca. Esse vídeo eu mostro direitinho pra vocês, tá? É só vocês seguirem aí o canal pra vocês estarem vendo como eu faço muda do rabo cacto de macaco. Deixei um vídeo especial pra vocês, pra quem quiser multiplicar. A segunda pergunta que mais fazem, né, é se eles tomam muito sol. Então, eles ficam aqui. O sol nasce nessa direção e se põe nessa direção, tá? Então, eles tomam sol quando o sol passa nessa parte aqui. O sol passa e eles tomam bastante sol. Eles são indicados pra sol pleno, tá? E pra molhar, você tem que esperar a terra secar pra depois molhar novamente. Eles não gostam de terra encharcada. E o que é melhor desse cacto aqui? Esses espinhos, na verdade, são pelinhos. Pode ver, eu tô passando a mão aqui e a gente não se machuca. Então, eles não têm espinhos que machuquem. Inclusive, passando a mão ao contrário, espinho nenhum gruda na mão. As flores nascem na primavera e no verão. Olha que coisa mais linda. E assim, elas vão brotando ali, ó. No meio do cacto. Pode ver que aqui tem várias brotações. São várias flores. E o que me perguntam com muita frequência é... Cláudia, eu já tenho rabo de macaco há muito tempo. Quanto tempo demora pra dar flor? Através da semente, gente, até 10 anos, tá? Não se surpreendam. E através de estacas, depende muito. Vamos dizer que eu cortei esse pedaço aqui pra fazer uma mudinha e replantei. Ele já estaria dando flor. Então, depende se a estaca dele é nova ou não. Todo pedaço do rabo de macaco, pode ver nessa pontinha aqui. Aqui é bem visível a diferença dos pelinhos. Bem branquinhos. E aqui aparece o fundo dele verde, né? Toda essa parte branca, quando os pelinhos são bem branquinhos, é a parte da brotação. É tudo que ele cresceu no último ano. Mas ele demora bastante pra crescer, tá? São centímetros que ele cresce, às vezes, por ano. Esses meus aqui se adaptaram bastante nesse lugar. Esse cacto aqui eu tenho ele há cerca de 10 anos já. Então, essas partes pendentes, as mais compridas, que tem um metro, um metro e cinco de comprimento, são as que mais florescem. Então, as partes mais velhas dele são as que mais florescem. Esse daqui foi um pedacinho que eu fiz. Esse outro cacto eu já fiz na minha casa. E esse daqui foram as últimas mudinhas que eu fiz também, tá? Então, ali, ó. Como a gente pode ver ali dentro, é só encostar a pontinha na terra que ele vai brotando. Eu vou compartilhar com vocês agora o substrato ou a terra ideal pro cacto rabo de macaco. Como ele é originário da Bolívia, mas se adaptou muito bem ao Brasil, então ele gosta de terra mais sequinha e bem solta, tá? Isso daqui é um substrato misturado com um pouquinho de farinha de osso, né? Então, sempre bem soltinho. Aperta o máximo que puder esse bolinho de terra. E quando encostar, ele não pode ficar bolinha. Ele tem que se desmanchar. Dá pra ver que é extremamente soltinha essa terra, né? Então, é essa terra a mais indicada. Inclusive, muita gente, quando vai comprar, pode já pedir o que eu quero terra própria pra cactos e suculentas. A maioria das floriculturas, as grandes principalmente, já vendem a terra pronta e preparada pra eles. Como você vai saber se o teu é um rabo de macaco ou não é um rabo de outra coisa? Um rabo de rato, por exemplo. Eu vou mostrar pra vocês. Tem vídeo também mostrando a diferença. Rabo de rato, ele é muito fininho. É esse daqui, em comparação ao meu dedo, tá? Esse é o rabo de rato. Rato é pequenininho, né? Fininho. Rabo de macaco, fundo verde e os pelinhos compridos e brancos. E esse outro aqui é o rabo de gato, tá? Então, não dá pra confundir. Esse daqui tem espinho mesmo. Ó, os espinhos dele, né? Mas também não machuca a mão, mas os espinhos são bem curtinhos. Tem um vídeo específico também falando bem direitinho dessa diferença. Esse aqui também é lindo. Mas nada, nada se compara ao rabo de macaco. É sem dúvida. A minha planta preferida, ainda mais essa cor. As flores sempre vêm nessa cor, que é um salmão intenso, quase fluorescente, né? E como eu falei pra vocês, na primavera e verão é que ele começa a florescer. Essas florzinhas estavam abertas há um dia atrás. Agora elas já secam e amanhã elas caem. Enquanto isso, os novos botõezinhos já vão florescer também. Então, vale muito a pena. Quando o teu florescer aí na tua casa, você tirar foto, né? Floresce o tempo suficiente pra ser inesquecível. E aí, se o teu faz muito tempo que tá aí e até hoje não floresceu, que tipo de adubo você pode usar? Quando você for comprar o adubo, a maioria já vem escrito assim, ó, flores, tá? Então, pra que serve esse? Pra estimular a floração. Aqui também tá escrito adubo para flores. O mais importante, gente, é que esse número do meio aqui, quando é NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. É uma mistura ideal pra você usar em qualquer tipo de planta. Mas quando você quer uma floração, a numeração do meio deve ser sempre maior, tá? Porque a do meio é referente às flores. Aí também me perguntam muito quanto de adubo devo usar. Cada fábrica, cada produtor de adubo faz de um tipo. Então, é muito importante que vocês peguem a embalagem, que vocês leiam atrás na embalagem a indicação que é usada. Se você não sabe se é um adubo que você ganhou aí um pouquinho e está fora da caixinha, se informe com os amigos, tá? Deixa o recado aqui no meu canal, nas outras redes sociais também. Eu tô sempre compartilhando aí com vocês pra não errar. Porque o segredo da adubação, caso você erre, é erre sempre pra menos, nunca pra mais. Se você colocar mais adubo, você pode inclusive matar a sua planta. O adubo que eu uso aqui em casa, ele é de liberação lenta. O osmocote nem é tão indicado pra floração, porque eu não estimulo tanto a floração. Senão todos poderiam estar floridos. Mas eu prefiro investir na saúde, na qualidade geral do meu cacto. Não somente na floração. A floração acaba sendo aí um lindo detalhe, né? Que todos gostam. Então o adubo que eu utilizo nos meus cactos é de liberação lenta. E ele vai funcionando de seis a oito meses. Então eu faço essa adubação apenas uma vez por ano. Foi eu postar uma foto dessa belezura aqui nas redes sociais, que todo mundo ficou encantado. Então, não só eu, mas eu desejo que todo mundo tenha uma planta linda assim em casa, tá? Se você gostou da dica, se você gostou do cacto, deixe seu gostei, deixe seu comentário, que isso é super importante pra mim saber do que vocês gostam também, pra eu estar sempre aqui compartilhando, tá? E claro, manda esse vídeo pros amigos. Quem tem rabo de macaco, quem nunca floresceu, quem gostaria de ter um, envia esse vídeo pros amigos, compartilhe, tá? Quanto mais pessoas forem felizes através das plantinhas, assim como eu sou, melhor. Não acha? Até o próximo vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreva pra mim. Deixa aí embaixo nos comentários que eu volto pra te responder. Beijão, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.